Olá, eu sou o UK Beavis, eu sou o meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de skins. E lembrando galera, se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente, cliquem aqui em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo. Além disso, tem a opção do Valeu Demais e também a Chapix do canal tá aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Vamos falar de skins, vamos falar de discussões aí com relação à quantidade de skins para alguns campeões. Mas principalmente esse assunto deu assim um burburinho ali quando foi anunciado a nova skin do Ione, ou melhor, as novas skins do Ione. Porque nosso querido Ionezinho está ganhando sua segunda skin lendária já no combo de skin lendária mítica. Enquanto isso, alguns campeões também lançados em 2020 continuam aí praticamente sem nada. E esse vídeo eu fiz mais por causa dessa postagem aqui da Bessonde. Na verdade eu vou misturar muitas questões aqui com relação às skins e algumas tretinhas de skins, mas vamos lá. A postagem da Bess diz o seguinte. É engraçado como as pessoas continuam criticando ou falando sobre quão injusta é a quantidade de skins da Lux, da Ari, da Serafine, da Miss Fortune e da Catarina. E de outras campeãs femininas que ganham skins. E ela fez uma lista para mostrar que na verdade, a partir de 2020, quem ganhou muito mais skins foram alguns campeões masculinos. E ela até pôs aqui a listinha, ela inclusive esqueceu de um muito especial aqui que foi o Ezreal. E aqui na imagem da listinha que ela fez, temos o Ione, onde a gente vê que o Ione está disparado o cara que mais ganhou skins no League of Legends. Não vou fazer um específico do Iodrift, porque basicamente a maioria dos skins desses campeões já vão para o Iodrift de alguma forma. Ou pelo menos algumas delas, partes dela, já estão no Iodrift. Logo em seguida temos o Irmãozinho do Ione, né? Obviamente. Aí temos o Sete, inclusive ela fez um negocinho aqui meio errado. Eu sei de onde ela tirou essa lista. Tá faltando a skin mecha do Sete e no lugar disso temos a skin do Iodrift do Sete. Então, meio que o número aqui tá igual, só tá errado a skin em específico. Porque essa skin não é do PC, é do Iodrift e a do PC mesmo não tá aqui. Mas o Sete também é outro que vem ganhando muita skin desde 2020, que foi o ano de lançamento dele. E seguindo aí essa galerinha, temos o Pyke. Vocês subestimam demais o potencial de venda do Pyke, porque se você for ver, o Pyke tá sempre ganhando skin. Entre uma a duas skins aí a partir de 2020. Depois temos sim ali, ó. Serafine, Lux, Ary e Miss Fortune. Essas sim são as campeãs que mais ganharam quantidade de skins a partir de 2020. Fora essas, eu acho que a Katarina tá um pouco atrás e a Leona também tá um pouquinho atrás. E tem a Ashe também. Mas as que ganharam mais skins foram essas aqui. Não tem como negar que elas são as campeãs que ganham mais skins no League of Legends. E aqui a gente já vê que, pô, a Serafine tá disparado aí na frente das campeãs. Ela conseguiu, inclusive, bater ali a MF. Mas a MF, a gente já sabe que a Riot tá fazendo um speed run de skins pro MF. Então logo é capaz da Serafine ficar atrás da MF. A Arya vem perdendo aí um pouquinho de lugar pro MF. E a Lux, a Lux, eu não sei o que tá acontecendo com a Lux. Porque, sinceramente, eu não sei o que a Riot tá fazendo com a Lux. Que a Lux, além de tá recebendo um pouquinho menos de skins, ela ainda tá recebendo muito de skins. Ela tá entrando em umas temáticas meio duvidosas que os mains estão, assim, também, sentindo meio duvidosos. E como eu falei pra vocês, o Ezra ficou faltando aqui nessa lista. Mas o Ezra, a gente tem o número de skins que ele ganhou a partir de 2020. Que foram sete. Então desde a PsyOps até essa última skin de dragão que ele ganhou, foram sete skins. E, claro, temos prestígios seguidas. Então o Ezra ganhou uma quantidade de prestígio, assim, bem grande. E anos que o Ezra ganhou duplas skins. Então temos aqui 2020, 2023 e 2024. Então, realmente, nessa questão de falar que a Lux ganha muita skin. Tá, a Lux ganha muita skin. Mas quem tá ganhando muito mais skin que a Lux é o Ione. Gente, o Ione. Assim, a Riot adotou como uma nova figura de rendimento aí de lucro pra empresa. Eles deixaram até a MF no chinelo pra dar o maior speedrun possível de skins pro Ione. O Ione, atualmente, no League of Legends, quando chegarem as skins do Velho Oeste, ele terá nove skins. Tudo bem que nada comparado a 20 skins da MF, do Ezra e da Lux. Só que pro Ione completar 20 skins, gente, foram quatro anos de existência do Ione. Ele já tem nove. É pouco, tá? Pra bater 20 skins, falta pouco aí pro Ione. E já podemos ver que 2020 foi o ano de melhor lançamento recente de campeões. Praticamente metade dos lançamentos de 2020, Ione, Sete e Serafine, são um tremendo sucesso. Depois disso, temos a Samira. A Samira, ela só tá se saindo bem porque ela é uma atiradora. E a Samira é uma atiradora relevante. Isso faz com que ela acabe ganhando pelo menos uma skin por ano. Isso é normal de acontecer com atiradores. A gente pode, inclusive, comparar a Samira com o que acontece com a Ash. A Ash é uma atiradora relevante. Tudo bem que a Ash é velha com relação à Samira. Mas a Ash nunca deixou de ganhar skin. E a Samira tá nessa. A Samira, ela entrou no hall dos atiradores importantes. Então a Samira sempre vai ganhar skin. Vai ser difícil ver um ano que a Samira não vai ganhar skin. E uma outra coisa interessante que podemos tirar desses campeões lançados em 2020 é que da coleção de 2020, duas campeãs já tem skin Ultimate. Então a Serafine foi lançada como skin Ultimate. E a Samira ganhou recentemente a skin Ultimate. E eu arrisco a dizer pra vocês que não tá longe do Ione ganhar também um Tier Ultimate. Então eu acredito sim que os campeões de 2020 serão o alvo pra lançamento da skin do Tier Ultimate. Pode ser que aconteça se a Riot lançar a skin Ultimate para outro campeão? Pode. Um campeão realmente relevante. Um campeão que vai vender. Um campeão que tem apelo de venda. Isso com certeza pode acontecer e vai acontecer se a Riot lançar uma nova skin Ultimate. Só que eu não descarto dessa skin Ultimate vir também para um campeão lançado em 2020. Então essa skin Ultimate pode ser pro Ione ou pode ser pro Sete. Fora isso, eu chuto uma skin Ultimate para o Pyke. Fora isso, é realmente algum outro campeão assassino que tem aí uma grande relevância de venda. E dos lançamentos de campeões de 2021 e 2022, o único, o único que se saiu bem nesses dois anos foi o Viego. O Viego, ele é em disparado o campeão que mais recebeu skin a partir do lançamento de campeões de 2021. Então o Viego, ele tem cinco skins atualmente no League of Legends. É um campeão também que a Riot bota muita coisa em cima porque é o Viego, é o Rei Destruído. Querendo ou não, o título Rei Destruído faz com que o Viego seja interessante e o Viego, ele é um campeão, um personagem pro League of Legends que é muito importante. Então a Riot sempre assim, vai acabar dando uma skinzinha ou outra ali pro Viego. Fora ele, não temos mais nenhum que tenha sido um sucesso. A Gwen, eu não sei o que acontece com a Gwen aqui no LoL de PC. No Wild Rift, a Gwen, ela vende bastante. Inclusive a Gwen entrou em uma das linhas de skins mais cobiçadas do Wild Rift que é a Rosa de Cristal. De 2022, podemos até dizer que a Renata foi a que saiu melhorzinha. Mesmo assim, a Renata não parece ser o grande sucesso e coisa e tal. Ao que o Santi também tá ali um pouco com a Renata porque o Santi recebeu um pouco mais de skins. Então a gente dá uma olhadinha nesses dois campeões. Mas se for ver com relação ao Viego, nada, nada ali com sucesso tão grande. E dos campeões lançados em 2023, a gente vê que o único assim, que parece que a Riot viu que teve mais interesse foi a Nafiri. Eu achei que o milho iria ser um grande apelo. Porque afinal de contas, fadinha e o milho assim, eu acredito que tenha muito carinho envolvido da comunidade com relação ao milho. Eu gosto muito do milho, eu quero ver o milho ganhar mais skins. Só que a gente vê que quem tá ganhando um pouco mais de skins aí desses campeões que foram lançados no ano passado é a Nafiri. De 2024 a gente ainda só tem o Smulder e né, aquela coisa, não sei se o Smulder vai entrar no hall dos atiradores que ganham skins com um pouco mais de frequência. Não sei, tô na dúvida ainda com relação ao Smulder. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Eu gosto muito de trazer esses vídeos falando sobre skins. Na verdade esses vídeos são quando eu não tenho muito o que falar, mas eu gosto de falar de skins, então eu faço vídeo falando de skins. Não sei se surpreendeu essas informações, não sei se surpreendeu vocês ver que o Ione sim é o campeão que mais recebeu skins recentemente. A partir de 2020 o Ione sim é o campeão total. Passou EZ, passou MF. Atrás dele quem tá correndo aí é o 7, então... Então é aquela coisa, acabou o meme, deu algum problema no LOL, lança skin pra Lux? Não, acabou, deu problema no LOL, lança skin pro Ione. É isso, a frase tem que mudar. Galera, temos que mudar nossa frase padrãozinha pra zoar Riot. Se gostaram do vídeo, deixem o like, partem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição, obrigado. Até a próxima e tchau.